E aí galera, tô agora aqui jogando Rules of Survival com o Rafão, e aí Rafa, beleza? E aí mano? Vamos lá então, lembrando galera que esse jogo que tá disponível pra Android e pra iOS também. Eu jogava ele no iPhone, o Rafa joga no Android, jogava, e daí ele saiu agora pra PC. Então a gente vai ver aí, pra dar uma olhada melhor como é que tá o PC. A gente já deu uma jogada antes né Rafa, só que muito mal. Não deu muito certo. É, agora vamos ver como é que vai se sair. E galera, é o seguinte, pra quem não sabe como é que é esse game aqui, ele é tipo o Battlegrounds. É o Battlegrounds de pobre né. Pra quem não pode jogar o Battlegrounds, só tem o celularzinho que nem a gente, ou um PCzinho pra rodar. Aí joga assim, porque Battlegrounds no PC também é pesado né, qualquer PC que roda bem né. Mas... Ah, e o link pra pegar o game, é o nome do game, é rulesofsurvivalgame.com Eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser pegar. Inclusive lembrando que na descrição também tem minhas redes sociais. Também acho que aqui na descrição o Rafael, eu posso deixar também o zipsop dele, pras meninas adicionarem ele. Que ele falou que quer né Rafa. Hã? É, meu. Meninas, adicione Rafa no zipsop. Então já fica a dica pra vocês hein meninas. Aí ó, acho 0028922. Ó. Tá, vamos lá, vamos ver aqui. Deixa eu só achar onde esse vídeo tá. Ah tá, aqui a gente já tá na parada do avião, onde dá pra dropar daqui a pouquinho. E pode marcar aqui no mapa onde quer cair. O Rafael marcou ali naquele pontinho azul, então a gente vai cair ali. Vamos seguir ele. A gente vai fazer algumas partidas, vamos ver. Se essa partida aqui for muito longa, quem sabe eu faça só essa. Se não, eu faço mais. E lembrando que eu acho que é a quarta ou quinta partida que eu tô fazendo no PC. Eu não sou acostumado a jogar com o mouse e teclado, mas é melhor pra gravar do que no celular. Pra mim gravar no celular, principalmente com alguém conversando comigo, fica muito difícil, dá muito problema. Então por isso que eu gostei agora do game sair nessa versão pra PC. Que fica mais prático pra jogar com o mouse e teclado e também por outro lado fica melhor pra gravar. E eu posso jogar com inscritos qualquer hora dessa. Eu tenho esse jogo instalado no meu iPhone e eu jogo de vez em quando, tá galera? Ué, o Rafael caiu já? Deixa eu descer então. Vamos descer aqui. Vamos só acompanhando. Como vocês podem ver, igualzinho, né? Battlegrounds. É tipo assim, você desce aqui do avião, você vai puxar o paraquedas. Daqui a pouco aí começa a fechar o círculo com gás ali. E aí vai fechando cada vez mais. Os sobreviventes vão batalhar pra ver quem fica vivo por último. No caso a gente tá em duo aqui, né? Tá em dupla. Então a gente tenta ficar os dois vivos até o final. A gente cai aqui também sem nenhum recurso. Sem arma, sem proteção, sem nada. E daqui a pouco que vamos encontrar algumas coisas. Já tem inimigo ali. Eita preula. E o Rafão já caiu? Eu já saí aqui, eu tive. Caraca, caraca. Abre aqui. Eu tive que... O que que deu? Aí eu tinha que notar nem... Ah, de boa. De boa, de boa, de boa. Tá mal. A gente vai jogar as próximas aí também. Vamos ver se eu sozinho agora que consigo um pouco. Tá me assistindo ou tu chegou aqui, tá? Eu não decidi... Eu não decidi assistir, eu não sei porquê. Ué? Não, parece. É, eu não lembro também no seu... Ah, mas no meu celular acho que tinha, né? É, eu não sei se tem aqui. Bom, mas também a versão eu acabaram de lançar aqui. Já peguei uma cá. Tô com uma usezinha. Use é um lixo, né? Nem... Nem considero. Mas vamos ver. Ó, já peguei uns loot bacana aqui. É, mas tipo, tu caiu no chão, os caras te detonaram, né? É, eu não sei como já tinha colocado de arma já. Tava tentando levar numa casinha. Sim, tem vagabundo que cai no mapa. Meu, parece que cai em cima das armas já. Caramba. Já passei pra uma estrela. Opa, já passei aqui. Ai, 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 ai. Corre, 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 corre. Ah, onde? Morreu. Caraca, onde? Não vi de onde veio inimigo. Ah, mas beleza. Beleza, vamos, vamos outra. Ah, tava ali, ó. Que desgraçado. Vamos mais um, vamos lá. Bora lá. Que nem eu falei, esse vídeo aqui, esse pá vai ser longo. Que a gente vai dar uma brincada aqui. Vamos que vamos. Ah, seguinte, galera. Também esse jogo dá pra jogar em quatro, tá? Dá pra fazer um esquadrão de quatro pessoas, assim como a maioria desses games Battle Royale, né? A gente tá jogando em dois aqui. Mas também fica a dica. Se você pode jogar no PC o game, se você tiver disponível aí pra jogar com a gente. Mas tem que ter headset, né, Rafa? Pra poder conversar com a gente. Se não fica chato. Enchou um cara sem headset, aí já expulsamos. Tem que ter um headsetzinho pra trocar um papo, né? Porque se não é jogo de estratégia, pô. Não tem como ficar assim. Mas também em microfone do do André M3 não dá, né? Sim. Também não dá pra vir com o microfone estourado. Ô, pular aqui no quê? Ah, espaço, espaço. E aí? Ó, falar em um cara que já nasce com arma, tô aqui no lobby e já tá com arma. Cola aí, cola aí. Eu também quero uma arma aqui no lobby também. Nossa, um barulho aqui no meio. Que porra é essa? Tá ouvindo? Dá pra ouvir, hein? Que isso? Eu trouxe de novo, hein? Cacete, mas que merda é essa? Na moral, tá dizendo o quê? Ó, dá pra ouvir já de fundo o Rafael. Ó, os zips up. Nem postei o vídeo ainda, mas as meninas já estão mandando pra ele já as mensagens. Esse menino não perde tempo, esse Rafael. Tá, vamos ver. Ó, vamos... Aqui não. Reto. Eu não sei os do Jackson. É, pois é, nós não jogamos tanto assim pra ter aprendido ainda, né? Os bons lugares aqui. Ô, legal que agora que eu peguei ele no PC, seria a hora que eu tiver com uma netzinha boa e poder voltar a fazer live. Fazer live disso aqui no YouTube, né? Que daí ia ficar legal, tá ligado? Isso aqui é legal de ver ao vivo também. Mas que a internet aguentou? Não, é. A de agora eu não sei como é que vai funcionar, né? Mas espero que eu tenha fibra daqui a pouco. E aí? Não caiu bugado de novo, né? Não, eu vou cair nessas trazinhas aqui, no sério. Pelé. Se vier cara aqui, já, né? Já tem cara ali? Não, se vier eu vou ficar acostumada, velho. Ah, já tem? Já tem cara caindo ali. Pelo menos lá na... Ali pra direita. A hora é isso, mano. Não, mas aqui não tem. Aqui eu não vi ninguém caindo, aqui desse lado. Eu não sei. Vem comigo já, gente. Tem que ficar junto. Tá, vamos aqui nessa casinha aqui. Opa, já tem arma. Eu quero achar arma. Peguei escopeta já. Tem alguém atirando? Já tô me matando. Ah, tem um cara aqui, bicho. Vou meter... Ah, fodeu. Ele tem uma pistola. Aí. Eu derrubei ele. Eu derrubei ele. É, foi. É. Você nada, Rafa. Eu desci a 12 ali pela janela, Rafa. Ah, me deitou no soco. Então, me mata ele, velho. Pera. Mano, vai me matar ele. Filho da mãe. Aí. Guardeu, bicho. Fica parada, fica parada aí. Fica parada aí. Vamos. Eu acho que tem mais inimigo perto. Vai rápido. Só não rouba meus loots aqui. Beleza, ó. Já começou intenso o bagulho aqui. É, já começou bem. Ainda bem que eu peguei essa 12 já de cara, a hora que eu desci. Foi a nossa salvação, na moral. Eu achei uma... Pô, tá vazio esses lootszinhos aqui? Eu tenho que me crudar, velho. Ué, era esse jogo que a Desert Eagle era zoada? O ícone dela? Pois é, a roda arrumada. Era uma Glock que tu falava, né? Uma Glock era da Desert Eagle e a Desert Eagle era uma Glock. Sim, cara. 10 barra 10 conhecimento por arma. O que você tá se tocando aí, rapaz? Olha só a besteira aí, ó. Ih, rapaz, tá coçando os peitinhos aí, que isso. É, o quê? Não, você não viu a... Quando eu te olhei aqui, você tava se massageando o peitoral aí. Sério? Eu entrei ali e tu parece que passando as mãos assim, ixi. Pensei, mas é o quê que tá rolando aqui? Opa, opa. Só corre, só corre pra casa, só corre pra casa. Só corre, vai, entra nessa casa. Entra nessa casa. Corre. Ai, tá assim. E tem cara aí. Ah, me deitado aqui. Da onde, velho? Ah, nossa, eu... Nossa, cara. Eu tentando pegar a 12 ali, fiquei moscando. Para. Caramba. Vamos cair mais pra frente, tá ligado? Acho que a gente também tá caindo... É, mais afastado. É, os caras tão tudo caindo aqui. Não, mas é sério, foi engraçado assim. Eu entro naquele quartinho, tô sozinho ali, passando a mãozinha no peitoral, assim. Depois tu vai ver quando eu postar esse vídeo de Newton. É curioso assim. Ah, vamos lá. É no... Já no Fortnite, pelo menos, é no braço, né? Fica enrolando no braço, parece com uma bandagem, assim. Eu só acho... Eu só acho zoado nesse jogo, enfim, demora demais pra iniciar, cara. Pois é, porra, 40 segundos aqui. Ainda mais pra um jogo que, tipo, é mobile, devia ser tudo mais rápido, prático, porque a pessoa que tá jogando no celular não quer ficar perdendo tempo. Ah, mas foi foda, eu deitei e rindo no soco, cara. Vamos lá, vinte e senhores. Só acho que eles têm que colocar mais... É, é que a galera aqui não deve ter abrido o loot, né? Mas tinha que ter mais personalização. Não vejo a hora de eu trocar esse boneco, parece o Ken da Barbie, quem quer trocar por outro? Pois é, olha feio esse bicho, cara. Parece o Ken da Barbie, você tá louco. Vamos lá, onde agora, Rafa? Que? Onde a gente cai agora? Eu acho que é assim, eu quitei sem querer, sabe? Ah, é? É certo. Tá bom, peça. Eu quitei sem querer. Eu não sei como é que quite. Matizado. Eu apertei M, eu fui apertar M, apertei M e quitou. Ué, o mais zoado de tudo é que eu não sei como quita, porque não tem um botão pra quitar aqui. Eita, caí reto no chão. Tô caindo daquele jeito, sabe? Da... Tem fézão. É. Bom, pera aí então, deixa eu... Sabe que não demora muito, já me ferro aqui, né? Aí a gente vai de novo. Tô caindo em fézão, que aí agora desbugou. Na hora que ele pega o paraquedas, pelo menos desbugou. Eu vou cair junto com a galera. Tem que ter muita sorte pra ficar vindo. Ah, e quando a gente cai de paraquedas ainda, o jogo tá meio bugado, né? Bom, aqui tá todo bugado, mas às vezes ele fica meio bugado, né? Na real tá muito suave. Ô, tu não vai quitar, né? Não, é que eu não consigo quitar. Eu não sei como é que é o botão pra quitar. Tem ali no cantinho pra quitar. Mas eu não consigo, não tem como puxar mouse ali, entendeu? Quando você tá dentro do jogo, o mouse, ele funciona como mira automaticamente. Então, tipo, não tem como eu puxar ali e não tem nenhum botão dizendo como é quito. Tenta apertar ESC pra quitar. Eu fui isso aqui. O ESC, ele lá em cima, ele mostra como... Pra acessar as configurações. Nas configurações, é só a configuração mesmo. Ó, já tô aqui com a galera. Eu vou lá descer o soco nos caras que tão armados. Vamos lá. Vamos tacar o louco. Só pra morrer mesmo. Porra, não tô conseguindo nem correr, cara. O jogo aqui que acabou de sair com bastante bug no PC, não é bom não? É, eu não decidia correr no jogo. Uma partida pra jogar. Ah, eu dei uns danos pelo menos. Morri, mas dei uns danos já pra brincar, né? Beleza. Já corta essa porra do vídeo. Ou não, né? Não sei. É, eu dei uns danos já pra brincar, né? É, eu dei uns danos já pra brincar, né? É, eu dei uns danos já pra brincar. É, eu dei uns danos já pra brincar. É, eu dei uns danos já pra brincar.